Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A primavera já está quase chegando. Do lado de fora da janela do meu laboratório, a grande castanheira está completamente tomada por brotos grandes, viscosos e pegajosos, sendo que alguns já começaram a germinar, tornando-se petequinhas verdes. Conforme se vai descendo as alamedas, toma-se ciência das forças silenciosas e abundantes da natureza trabalhando à sua volta. A terra amolhada está com cheiro delicioso e fértil. Brotos verdes estão surgindo em toda parte. Os galhos seivosos estão rígidos e o úmido e pesado ar inglês está carregado com um cheiro leve de resina. Há botões nas sebes e cordeiros abaixo delas. O trabalho da procriação está sendo realizado em toda parte. Consigo vê-lo no exterior e senti-lo em meu interior. Também temos nossa primavera quando as arteríolas dilatam, a linfa circula em um fluxo acelerado e as glândulas trabalham mais, joeirando e filtrando. A cada ano a natureza rearranja todo o seu mecanismo. Consigo sentir a agitação em meu sangue neste exato momento e conforme o relaxante raio de sol adentro a minha janela, eu poderia dançar como um mosquito. Era o que deveria fazer, mas Charles Sadler subiria a escada correndo para saber qual era o problema. Além disso, devo me lembrar de que sou o professor Gilroy. Um professor idoso pode se dar ao luxo de agir naturalmente. Mas quando o destino dá uma das principais cadeiras da universidade para um homem de 34 anos, ele deve tentar interpretar seu papel de forma consistente. Wilson é um grande amigo. Se eu conseguisse ter o mesmo entusiasmo para estudar fisiologia que ele tem para estudar psicologia, eu me tornaria um Claude Bernard no mínimo. Toda a vida, alma e energia de Wilson servem a um único propósito. Ele começa a dormir conferindo os resultados do dia anterior e desperta já planejando suas pesquisas do dia seguinte. Ainda assim, fora do meio restrito que acompanha a evolução de seus experimentos, ganha pouquíssimo crédito por eles. A fisiologia é uma ciência reconhecida. Se eu incorporar um único tijolo a um edifício, todos vêm e aplaudem. No entanto, Wilson está tentando fundar as bases de uma ciência futurista. Seu trabalho é sigiloso e não salta aos olhos. Mesmo assim, persiste sem reclamar, correspondendo-se com centenas de semilunáticos na esperança de encontrar alguma testemunha confiável. Faz isso examinando minuciosamente centenas de mentiras para o caso de obter uma pontinha de verdade, examinando livros antigos e devorando novos, realizando experimentos, dando palestras e tentando acender nos demais o interesse ardente que o consome. Fico completamente maravilhado e admirado quando penso nele. E ainda assim, quando pede para eu me associar às suas pesquisas, sou obrigado a dizer que, no estado atual, são pouco atraentes para um homem dedicado a ciências exatas. Se ele conseguisse me mostrar alguma coisa positiva e objetiva, talvez eu ficasse tentado a abordar a questão pelo lado fisiológico. Enquanto metade de suas cobaias estiverem corrompidas por charlatanismo e a outra por histeria, nós, fisiologistas, devemos nos contentar apenas com o corpo e deixar a mente para nossos descendentes. Sou materialista, sem dúvida. Agatha diz que ocupo a primeira posição no pódio. Digo que este é um excelente motivo para apressar nosso noivado, já que preciso da espiritualidade dela com urgência. Contudo, posso afirmar que sou um exemplo curioso do efeito da educação sobre o temperamento, pois sou, a menos que me iluda, um homem altamente psíquico por natureza. Era um menino sensível e nervoso, um sonhador e um sonâmbulo cheio de sensações e intuições. Meu cabelo escuro e meus olhos negros, meu rosto magro e moreno, meus dedos afilados, tudo é característico do meu verdadeiro temperamento e faz com que especialistas como Wilson me tomem como um deles. No entanto, meu cérebro está impregnado de conhecimentos precisos. Eu me treinei para lidar apenas com fatos e provas. Conjecturas e fantasias não fazem parte do meu modo de pensar. Mostre-me algo que eu consiga ver em meu microscópio, cortar com meu bisturi ou pesar em minha balança e dedicarei toda a minha vida à sua investigação. Entretanto, quando me pedem para estudar sentimentos, sensações e palpites, é como me pedir para fazer algo desagradável e até desanimador. Desviar da razão absoluta me afeta como um mau cheiro ou uma dissonância musical. Tal fato já é motivo suficiente para eu estar um pouco relutante em ir até a casa do professor Wilson hoje à noite. Contudo, sinto que dificilmente teria conseguido recusar o convite sem ser um completo grosseiro. E agora que a senhora Marden e Agatha vão, é claro que não recusaria, mesmo se pudesse. Todavia, preferiria me encontrar com elas em outro lugar. Se pudesse, sei que Wilson me atrairia para essa meia ciência nebulosa. Entusiasmado, fica completamente impassível a insinuações ou objeções. Nada, exceto uma discussão enfática, o fará perceber minha aversão a tudo aquilo. Não tenho dúvidas de que ele trouxe algum novo hipnotizador, clarividente, médium ou impostor de alguma espécie para nos apresentar, pois até mesmo seu entretenimento afeta seu hobby. Bom, será um leite para Agatha de qualquer forma? Ela tem interesse por esse campo, assim como as mulheres geralmente o têm por tudo que é vago, místico e indefinido. 22 e 50. Suponho que escrever em um diário é o resultado do hábito científico da mente sobre o qual escrevi hoje de manhã. Gosto de registrar impressões enquanto estão recentes. Pelo menos uma vez por dia esforço-me para definir meu posicionamento mental. É um ótimo mecanismo de autoanálise e imagino que isso tenha um efeito estabilizante sobre a personalidade. Honestamente, tenho de confessar que o meu eu necessita do máximo de reforço que eu mesmo puder oferecer. Afinal, temo que muito do meu temperamento neurótico sobreviva e que esteja longe daquela precisão calma e tranquila que caracteriza Murdoch ou Pratt Haldane. Do contrário, por que o disparate que testemunhei esta noite teria deixado meus nervos em frangalhos, fazendo com que eu esteja completamente descomposto até agora? Meu único conforto é que nem o Wilson, nem a senhorita Penclosa e nem mesmo a Agatha poderiam ter sequer percebido minha fraqueza. E afinal, o que houve lá para me empolgar? Nada ou tão pouca coisa que vai parecer ridículo quando escrever. As Marden chegaram na casa de Wilson antes de mim. Na verdade, fui um dos últimos a chegar e encontrei a sala abarrotada. Mal tive tempo de cumprimentar a senhora Marden e a Agatha, encantador em seu vestido branco e rosa e com ramos de trigo cintilantes no cabelo, quando Wilson chegou me puxando pela manga. Você quer alguma coisa positiva, Gilroy? Disse puxando-me para um canto. Meu caro amigo, eu trouxe um fenômeno. Um fenômeno. Eu teria ficado mais impressionado se já não tivesse ouvido aquilo antes. Seu espírito animado transforma qualquer vagalume em estrela. não terá como questionar a autenticidade desta vez. Continuou. Talvez em resposta a algum pequeno brilho de divertimento em meus olhos. Minha esposa a conhece há muitos anos. Ambas são de Trinidad, sabia? A senhorita Penclosa passou apenas um ou dois meses na Inglaterra e não conhece ninguém fora do âmbito universitário. Mas asseguro que as coisas que ela nos contou já bastam para estabelecer a clara evidência diante de uma base totalmente científica. Não existe ninguém igual a ela, seja amador ou profissional. Venha. Venha ser apresentado. Não gosto nada desses fomentadores de mistérios, mas os amadores são os que mais detesto. Com o artista já pago, é possível surpreendê-lo e desmascará-lo no instante em que seu truque é descoberto. Ele está lá para enganar você e você está lá para desmascará-lo. Mas o que fazer com a amiga da esposa do seu anfitrião? Acender a luz repentinamente e a desmascarar tocando com raiva um banjo clandestino? Ou jogar coxonilha em seu vestido de gala quando ela passar despercebida com sua lamparina a fósforo e sua mediocridade sobrenatural? Ia armar uma confusão e você seria visto como alguém rude. Logo, a escolha de ser rude ou tapado está em suas mãos. Eu não estava de muito bom humor conforme acompanhava Wilson até a moça. A ideia que eu fazia de um antilhano não poderia ser mais distante. Ela era uma criatura frágil, pequena, tinha um rosto abatido e pálido e o cabelo tinha um tom de castanho bem claro. Sua presença era insignificante e ela tinha um jeito acanhado. Em qualquer grupo de dez mulheres teria sido a última a ser escolhida. Seus olhos talvez fossem seu traço mais notável e também sou obrigado a dizer o menos agradável. Eram cinzentos, cinzentos com um tom esverdeado e sua expressão seguramente furtiva me fulminou. Pergunto-me se furtiva é a palavra certa ou deveria ter dito agressiva? Pensando bem, felina teria expressado melhor. A amuleta encostada na parede me indicou que estava bastante evidente quando se levantou. Era aleijada de uma perna. E assim, fui apresentado à senhorita penclosa e não deixei de notar que, quando mencionaram meu nome, ela olhou de relance na direção de Agatha. Com certeza Wilson havia contado alguma coisa. Pensei que, em breve, sem dúvida, ela me informaria por meios ocultos que estou noivo de uma jovem dama com ramos de trigo no cabelo. Perguntava-me o que mais o Wilson havia contado a meu respeito para ela. O professor Gilroy é um grande cético. Senhorita penclosa, torço para que seja capaz de convencê-lo. Ela olhou para mim com interesse. O professor Gilroy está certíssimo em ser cético se nunca viu algo convincente. Deveria ter imaginado que o senhor daria uma excelente cobaia. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!